Oh, Mestre, o mar se recolta, as ondas nos cantam a flor. O céu se repete de trevas, não temos um salva-moror. Se te dar que moramos, pode nascer em dormir, se a cada momento nos vemos, se empréstimos assumem-te, as ondas atendem ao meu andar. O céu se repete de trevas, não temos um salva-moror. O céu se repete de trevas, não temos um salva-moror. Oh, Mestre, o mar se repete de trevas, não temos um salva-moror. O céu se repete de trevas, não temos um salva-moror. O céu se repete de trevas, não temos um salva-moror. O céu se repete de trevas, não temos um salva-moror. O céu se repete de trevas, não temos um salva-moror. O céu se repete de trevas, não temos um salva-moror. O céu se repete de trevas, não temos um salva-moror. O céu se repete de trevas, não temos um salva-moror. O céu se repete de trevas, não temos um salva-moror. O céu se repete de trevas, não temos um salva-moror. O céu se repete de trevas, não temos um salva-moror. O céu se repete de trevas, não temos um salva-moror. O céu se repete de trevas, não temos um salva-moror. O céu se repete de trevas, não temos um salva-moror. Obrigado.